Música 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 A noite de nós chegando e os dias que é exadeiro Em cada estrela eu vi o brilho dos olhos do céu A brisa da natura da vitória da vitória do Senhor Ao netão do alemão do amor Eu venho e sou o amor A noite é aquecido em seu namor Sentindo a felicidade A essência do nosso amor Respira no seu perfume Ele quer adornecer Em cada estrela eu vi o abenço Em cada estrela eu vi o o Amém.